Aumenta o som Pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O teu sorriso Abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora Sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz e amor É o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo Cale a nossa voz Céu e mar E alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontra E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Aumente o som pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O teu sorriso abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz e amor é o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo cabe a nossa voz Céu e mar e alguém para amar E o ar e vir toda vez que a gente se encontra Paz e amor é o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo cabe a nossa voz Céu e mar e alguém para amar E o ar e vir toda vez que a gente se encontra E nunca vai passar Mesmo quando o sol chega Oh, 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 oh... Nan, nan, nan... Tchau. 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 Tchau.